Muito boa tarde a todos, pois é, o nosso pilhado ainda celebrando o seu aniversário, então a gente segue aqui no Bate Pronto. Isso não é um aniversário, isso é um carnaval. Ele não tem dia de aniversário, ele tem mês de aniversário. Parece aquelas lojas, né? Mês de aniversário. É impressionante. É muita atividade, né? Começou semana passada, não acaba, né? Muita atividade. São muitos debates também, né? Sobre bola parada. Exatamente, é verdade. Bom, a gente segue aqui com o Bate Pronto da Jovem Pan. Deixe seu like falando aqui dos estaduais, campeonato paulista. Bruno Prado, falando aqui sobre os confrontos do Paulistão, essas quartas de final. Palmeiras chega como favorito, atual campeão paulista. Mas depois do Palmeiras, Bruno, quem chega com força nessa fase eliminatória do Paulistão, Bruno Prado? Eu acho que São Paulo e Corinthians são muito próximos ali. São os dois ali depois do Palmeiras. Como já foi também no ano passado. Ano passado o Palmeiras chegou à final. O Palmeiras fez a melhor campanha também da primeira fase. Passou pelas quartas. Foi até contra o Ituano. Depois passou na semifinal pelo Bragantino. Coisa que pode acontecer de novo, como eu falei aqui, os mesmos confrontos do ano passado. E chegou à final e foi campeão. E o São Paulo e o Corinthians se enfrentaram na outra semifinal. O São Paulo passou jogando no Morumbi. E, para mim, isso foi determinante. Se tivesse sido em Itaquera, provavelmente passaria o Corinthians. Então, eu acho que não mudou muito em relação a isso. O time do Corinthians é um time mais técnico. Tem jogadores mais habilidosos que o São Paulo. Tem jogadores, se pegar individualmente, de melhor qualidade. O São Paulo não tem um jogador como o Renato Augusto, por exemplo. O ataque do Corinthians é bom com o Yuri Alberto, Roger Guedes. Mas o Corinthians continua com algumas coisas do ano passado. Quando joga em casa é muito forte. O Renato Augusto, ele saiu no primeiro tempo. Será que ele joga? Parece que está tudo bem. Parece que foi só uma pancada ali. Ele faz diferença para caramba, né? Parece que está tudo bem com o Renato. E o São Paulo, mas o Corinthians também, ele continua fora de casa muito mal. Ele ganhou um jogo só fora, exatamente contra o São Paulo. E pode acontecer de novo. São Paulo e o Corinthians no Morumbi. Se todo mundo ganhar, vai ser isso aí. Se todos mandam antes ganhar, vai ser no Morumbi, né? Então, mas o Corinthians fora de casa continua jogando mal. Por isso, acho que tem um equilíbrio. Acho que o São Paulo, coletivamente, até por ter mais tempo de trabalho, apesar de ter mudado muito, é um time que consegue encarar o Corinthians, apesar do Corinthians ter mais talentos individuais. Nós estamos aqui falando do Campeonato Paulista, as quartas de final, agora com datas e horários, né? A gente conheceu ontem, num congresso técnico virtual, lá na Federação Paulista, falando sobre o Palmeiras favorito, mas e depois do Palmeiras, hein, Flávio Prado? Você concorda com o Bruno que esse segundo time, talvez hoje a segunda força, seja o Corinthians, pelo que vem apresentando com o Fernando Lázaro? Ô, Pedro, vou te falar com muita sinceridade. Pra mim é tão óbvio que o Palmeiras vai ser campeão, que se por acaso ele, por exemplo, tropeça com o Sobrenado, aquelas regras, acontece no futebol, né? O Palmeiras chuta dez bolas na trave e perde nos pendos, essas coisas assim, eu vou ficar completamente sem palpite. Pra mim o Palmeiras, nós estamos vendo aí quem vai ser o segundo. Eu não consigo, eu acho que o nível do Palmeiras é infinitamente superior aos outros. Ousaria dizer que, se o Palmeiras chegar na final, os outros dois semifinalistas podiam fazer uma seleção entre eles pra tentar jogar com ele e não vão perder, seja quem for. Eu não consigo ver um segundo time, mas talvez o Corinthians, mas acho que a diferença é muito, ainda mais em dois jogos. O Palmeiras vai ter que caprichar muito pra perder, acho que o Palmeiras meio que tá jogando sozinho, sabe? A diferença é muito grande. O São Paulo, o trabalho é longo, mas o time é fraco. O Corinthians tem até algumas individualidades, mas um trabalho novo. O Palmeiras tá aí há dois anos, voando, com toda a tranquilidade do mundo. Não consigo ver ninguém pra encarar o Palmeiras, ninguém. Talvez um pouquinho, mas assim, uma proporção muito pequena. O Corinthians, mas assim, não consigo imaginar o Palmeiras perdendo o campeonato. Não consigo. Mas a gente também tem que colocar aqui na mesa que, por exemplo, o campeonato paulista, o Palmeiras é o atual campeão, participou das últimas duas finais, e é claro que é um título sempre bem-vindo. Mas pro São Paulo, por exemplo, pro Corinthians, eu acho que seriam títulos assim que mudariam... O Palmeiras é o patamar, ou talvez até a confiança do time no dia-a-dia. Sem dúvida. Mas é aquela coisa, eu quero, mas eu não posso. Pode ser a conquista do ano, né? Exato. Aliás, é uma das poucas que eles podem pensar, né? Com todo o respeito. A gente brincou aquela vez com o São Paulo, que ganhou, que parecia a Copa do Mundo, pela comemoração. Mas o São Paulo continuou na filha, você viu que não mudou nada, né? Isso era aquela festa toda e continuou. Quando a gente fala o último título do São Paulo, foi aquele campeonato brasileiro, não muda nada. Agora, seria uma super festa pros caras e tal. Mas é muito difícil o Palmeiras perder, muito difícil. Tem que acontecer, como diria o nosso querido Cláudio Karsugi, uma clamorosa surpresa. Sinceramente, se o Palmeiras for eliminado, não tem o palpite. Pode ser qualquer um. Tipo assim, não daria pra ser São Paulo e Corinthians na final. Tipo assim, São Paulo e Red Bull. Corinthians e Botafogo, eu não consigo. Eu acho tudo muito igual. Muito, sabe? Pra mim, tem o Palmeiras e os outros. O Palmeiras é muito favorito. Se ele ficar fora, realmente, vai ser uma grande deba. Ele tem que repensar. Mas, realmente, acho que se o Palmeiras ficar fora, é uma boa oportunidade pra um pequeno ganhar o campeonato. Que fica meio parelho. Se bem que o Corinthians, em final, é duro de ser batido com o pequeno, né? Mas, enfim. Fica aberto pra um pequeno ganhar, se o Palmeiras perder. Se o Palmeiras chegar, seja quem for, acho que ele leva. Vanderlei Nogueira, você concorda com o Flávio? Depois do Palmeiras... O título é do Palmeiras e depois do Verdão não dá pra apontar um outro candidato ao título, Vanderlei? É a antivisão do fato, né? Olhando, eu também entendo que o Palmeiras é largamente favorito. Sem dúvida. Com relação ao São Paulo e ao Corinthians, eu acho que... O que acontece? O Palmeiras, se confirmar o favoritismo, ganha o título, dá aquilo que o Pedro sempre me fala. Poxa, a torcida gosta da volta olímpica lá na arena do Palmeiras. Gosta mais de contratação, né, Mauro? É, mas... Ei, Mauro. Sim, gosta mais de contratação do que título. Quer ser campeão, quer um reforço, quer um reforço. Nem pensar das vezes. Sabe por quê? Porque tem chance de ganhar o campeonato mais importante, o campeonato brasileiro. Isso é uma verdade. É, isso é verdade. Não vai ter terremoto lá se não perder, se não ganhar o campeonato paulista. Mas, por força, por condições todas que nós já falamos aqui, é o favorito. Aí, depois, Corinthians e São Paulo é a chance de dar uma volta olímpica. Porque, depois, a coisa fica complicada nas outras competições, na minha visão, para o Corinthians e para o São Paulo. Então, pelo menos, a gente brincava muito, né, pelo menos uma voltinha olímpica. O torcedor tem o sabor de acompanhar. Agora, como o Palmeiras tem uma fartura de títulos, essa observação do Flávio e do Mauro César, cabe, né? Não vai acontecer nada, a gente vai ganhar um título maior, mais importante, dentro de algumas semanas. Ou, pelo menos, tem chance de ganhar uma competição mais importante. É isso. A volta olímpica seria a mais animada dos outros, né, Vandaleiro? A volta olímpica dos outros seria a mais animada, né? Sim. Porque no Palmeiras... É, tá bom, é legal, que bacana. Quando ganha a Mundial, né? É, que bacana, nós ganhamos. Agora, se ganha o Sul-Americano, o cara fica com isso. Não ganha, mas se ganhar, é a mesma coisa. É que nós somos um pouco gelados, mas alguns palmeirenses apaixonados vão passar na Paulista, buzinando. Ah, eu acho. Eu acho. É ganhar, e principalmente se for contra rival. Isso sempre tem um temperinho. Dá um clima legal. Além da gozação. Da zoeira no dia seguinte, né? Pô, não tem jeito, vocês não ganham... Ganhar uma final do Corinthians ou do São Paulo, com todo o respeito aos outros, é diferente de ganhar uma final do Agua Santa. É, é isso aí. É mais divertido ganhar do rival. É divertido, é uma boa palavra. Você faz meme, você vai fazer meme que eu e do Agua Santa, pô. Seguindo a linha do Flávio Prado, que adora uma tragédia, o Agua Santa passa. Você imagina o que vai acontecer no Morumbi. Ou na sede oficial de São Paulo, em qualquer lugar. Até com mérito, se passar com mérito. Jogou melhor, tudo. Meu Deus. E a zoeira depois. Tem tudo isso. E o nome ajuda, né? Agua Santa dá pra fazer bem. É, é um jogo bem turado. Ô Mauro César, você concorda com o Flávio sobre o Palmeiras ser infinitamente melhor do que as outras equipes e ser o único favorito nessa reta final do Paulistão? Eu acho que nos confrontos os outros também são favoritos. Isso agora é um jogo só, né? Um jogo só pode acontecer qualquer coisa, né? O Palmeiras vai pegar um time que já enfrentou e venceu outros grandes. Lógico que o Palmeiras tem chances maiores, mas o jogo de sábado lhe oferece um certo risco para o Palmeiras se o São Bernardo conseguir fazer uma boa exibição. Já conseguiu bater outros adversários. Pode acontecer. Futebol, né? Pode acontecer. Mas, assim, eu acho que o mais importante é ressaltar que essa diferença aqui tão citada do Palmeiras para os demais, ela reflete o quê? Aquilo que a gente sempre fala aqui. Trabalho longevo. Trabalho longevo, se for bom, ele vai te dar muito mais segurança, muito mais repertório, muito mais competitividade. Pode ter uma instabilidade aqui, outra ali. Digamos que o Palmeiras perca nos pênaltis para o São Bernardo. Não é o fim do mundo. O time vai continuar sendo forte, vai continuar sendo um dos melhores do time do Brasil, com chances de ganhar outras competições muito mais relevantes do que o estadual. não vai mudar nada. Pode ter ali um momento de revolta do torcedor e tal, mas do ponto de vista esportivo, da qualidade do jogo, da competitividade da equipe, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Agora, é claro, existem trabalhos que você tem que abortar rápido, que você percebe que, de repente, aquele técnico, aquele time não vai a lugar nenhum. A questão é ter a capacidade de avaliar isso, né? E quando você passa por um período inicial, você tem um elenco de boa qualidade, um técnico que faz um bom trabalho, você tem muito mais chances. Isso é muito claro. Isso é muito claro. É até engraçado a gente ver agora, depois do 7x0 do Liverpool sobre o Manchester United, é muito fácil falar, claro. Mas antes do 7x0, o Liverpool vinha se arrastando na temporada, com poucos momentos dignos de elogio, e ninguém falava de emitir o técnico, né? Lá ninguém fala. Você não vê uma linha. Só algum maluco, talvez, tenha falado isso. Mas nem torcedor, nem imprensa. Ah, o Klopp não dá mais. Acabou o 5. Acabou o 5 em casa do Real Madrid. É o Klopp mudando o time, mexendo tudo, pensando num outro momento, porque aquele ciclo acabou. Digamos que o Real Madrid, que ganhou ano passado o campeonato espanhol e a Champions League, que o Real Madrid, esse ano, ele, a priori, deve perder o campeonato espanhol para o Barcelona. Está uma distância difícil de tirar, embora seja possível, mas é factível imaginar que não seja campeão espanhol. E na Champions League, deve passar agora pelo Liverpool, porque já venceu o primeiro jogo, tal e bem. Mas, digamos que na outra fase seja eliminado. Não ganhou a Champions League. Então, a antilógica não serve mais. É uma porcaria, tem que mandar embora. Pode ser até que saia, por alguma razão, mas não significaria isso. Pelo contrário. Ninguém vai ganhar tudo o tempo todo. Até o Bayern, que é tão soberano lá na Alemanha, até pela diferença financeira, nesse ano agora, está lá pau a pau com o Borussia Dortmund. Ele teve um início de ano ruim, perdeu ali, teve derrota, empates seguidos. E o Dortmund vencendo, venceu dez jogos seguidos já, oito pelo campeonato alemão. E encostou, os dois estão juntos ali. Pode ser que não ganhe o campeonato. E a diferença de investimento é abissal. Não só é abissal, como o Dortmund já perdeu jogadores importantes, como o Lewandowski e o Mário Götz, e para o próprio Bayern. Ali tem uma diferença, porque aqui no Brasil não existe essa disparidade. Aquilo lá é uma coisa única, né? Então, eu imagino que possa acontecer, não é provável, provável o Palmeiras avançar. Mas a gente sabe que se por acaso acontecer o pior para o Palmeiras no campeonato, ninguém, salvo algum louco, alguém que vai pichar o muro e tal, mas alguém sem consciência, não vai querer abortar um trabalho que está dando certo. Eu queria só dar uma pitadinha nessa linha que nós estamos falando aqui, porque a vida de um clube de futebol, quando o clube vai muito bem em campo, enfraquece, digamos assim, o movimento político dentro do clube. É assim, né? Quer dizer, se o São Paulo estivesse muito bem, as reclamações de conselheiros, da cornetagem toda, daqueles que têm carteirinha, seria uma carga de reclamação bem pequena. No Santos, então, a gente não precisa nem falar que a coisa está feia, porque a bola realmente está muito ruim por lá. No Corinthians, a mesma coisa, embora até agora, pelo que a gente sabe, é muito frágil a oposição, mas sempre dá fumaça, porque o time não está arrancando suspiros, digamos assim. No Palmeiras, a coisa caminha bem. Eu só estou falando tudo isso para dizer que eu recebi informação aqui, que houve agora, houve nas últimas horas, a eleição no Conselho lá do Palmeiras, né? E a situação ficou com 65%. 35% pendeu para o outro lado lá. Mas, então, até politicamente, a vida da presidente Leila Pereira é tranquila, já que o futebol caminha bem. É isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.